Ei, amiga, o que tá procurando por aí, hein? Amiga, eu tô procurando a gadaiada que sumiu, acabou o rebanho. É porque ele não tem mais o que fazer. Mas eu acho que eles estão procurando, viu, amiga? Procurando? Procurando o quê, amiga? Procurando uma desculpa pra defender o príncipe das trevas, porque essa história de narrativa não cola mais. É o Brasil e o mundo falando nisso, e a gadaiada dizendo que é narrativa. Tudo que tá acontecendo é narrativa, segundo a gadaiada. Mas isso é o gadinho que fica ouvindo os cão miúdo e os cão graúdo e fica repetindo o que eles dizem, ou seja, os papagaios do satã. Fica só copiando o que os outros dizem, porque ele nem sabe o que é narrativa. O menino de bomba vai deixar... Ei, gadaiada, sabe aquela medalha 3i? Agora é, ó, investigado, indiciado, inelegível. Que, aliás, indiciado ele pode pedir música pro Fantástico, viu? Três vezes indiciado, inelegível também. Já pode pedir música. Agora, no caso de investigado, como tem várias investigações, ele vai ter que pedir música mesmo, é no rock e rima. Bom dia, gadaiada, como vai? Beijinho no chifre.